Música Bem vindos a mais de cada um especial e no programa de hoje eu vou falar sobre um encadernado dos X-Men que foi publicado pelo selo AGN, aquele selo especial de Original Graphic Novels da Marvel que inicialmente era para ser de histórias completas e sem amarras cronológicas, sem ligação nenhuma com a continuidade mas que não foi muito bem assim que aconteceu com, acredito que nenhuma delas dentro desse selo a gente teve Thanos, a trilogia Thanos, Relatividade Infinita, não sei o que é infinito várias, são três histórias que são, tem altos e baixos, gostei da primeira, da última, da segunda não tanto mas ainda assim, inicialmente não era para valer na cronologia, depois passou a valer a gente teve os casos de família do Homem-Aranha que apresentou uma história até divertidinha de uma irmã que ele descobriu e depois não é, não existia e agora ela foi resgatada para a continuidade da Marvel naquela revista do Peter Parker que está saindo na revista mensal do Homem-Aranha teve outras edições aí a primeira que foi lançada foi uma dos Vingadores que eu já nem lembro mais a história mas o grande lance dela era o lançamento mundial que ia acontecer não só nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo enfim, atualmente o selo ainda tem algumas edições inéditas no Brasil uma do Deadpool, uma da Garota Esquilo e a última que ainda não tinha sido lançada além essa do Deadpool, Garota Esquilo e uma nova trilogia do Thanos que acho que assim que terminar nos Estados Unidos a Panini deve publicar, talvez ano que vem mas a última, o último lançamento foi do X-Men essa X-Men Chega de Humanos, do Mac Carey e Salvador La Roca e bem, assim como eu tinha dito era para ser fora da cronologia mas ela é bem específica do momento cronológico que ela está passando foi lançada em 2014 um período onde os X-Men estavam divididos entre o Wolverine e a Tempestade liderando os X-Men da escola de Ingrid na época o Ciclope era um líder da rebelião mutante de uma rebelião que viria a acontecer e que no fim nunca aconteceu e a gente ainda tinha o Magneto fazendo um jogo duplo e nesse momento ele está sozinho naquela época que o Magneto tinha até uma série mensal que a Panini está republicando agora em encadernados também mas enfim a Chega de Humanos ela apresenta uma história bem rasa um fiapo de trama só para colocar esses vários personagens juntos para enfrentar um inimigo comum um inimigo meio qualquer coisa para uma história também qualquer coisa completamente esquecível e bem, assim pensando nas histórias publicadas pelo selo OGN elas nunca foram grande coisa tirando a fase do Thanos mas tem algumas edições que foram pelo menos me remetem à lembrança foi uma história bem contada embora não vá mudar o mundo como a do Homem-Area eu acho que eu gostei dela não foi assim tantas pessoas que gostaram mas eu achei ela divertidinha e essa dos X-Men eu acabei de ler eu estou gravando logo depois de ler a revista e ela já está sumindo da minha memória como qualquer programa que a gente assiste na televisão enquanto está mexendo no celular é uma história completamente apagável mas enfim o texto é do Mike Carey com a arte do Salvador La Roca a gente tem vários coloristas a arte é uma coisa que chama atenção uma coisa acho que um ponto alto da história e tudo começa com o filho do Wolverine com a Mystical o Raze um personagem que eu desconheço por não acompanhar a cronologia dos mutantes já há algum tempo e ele faz um ataque numa empresa aqui está o Raze ele invade um laboratório uns diálogos que ele solta sugerem que ele é um viajante no tempo e então a gente é levado para a escola Jean Grey onde um avião está caindo os X-Men conseguem evitar a queda do avião de forma até relativamente fácil mas aí vem o grande mistério que o avião está completamente vazio eles vão investigar com o uso do cérebro descobrem que não existem mais humanos na Terra eles simplesmente desapareceram e constatam a informação quando vão para Nova York e não tem ninguém lá existem alguns carros que bateram focos de fogo mas simplesmente porque essas pessoas desapareceram de onde elas estavam de forma completamente mágica ou no caso hiper tecnológica como a gente vai ver nessa história e então a gente tem essa necessidade da união dos vários X-Men para desvendar o que que acarretou no desaparecimento dos mutants dos humanos logo eles descobrem um dispositivo de viagem interdimensional a mansão dos X-Men começa a ser invadida por refugiados mutantes do multiverso e aí os X-Men vão precisar lutar contra uma irmandade de mutantes também trazida do multiverso de vários universos paralelos aqui a gente tem a imagem deles mas bem essa irmandade mutante ela é completamente apagável tem alguns personagens que são interessantes graficamente o desenho o design deles de mudança eu achei legal o Blob em especial com essa roupa de oncinha como se ele estivesse vindo de um circo mas não existe nem um diálogo eles nem eles simplesmente são figurantes sem presença nenhuma na história os únicos vilões que tem sua linha de fala é o Raze e a mística que faz as vezes de grilo falante mas ela também não atua tanto para fazer qualquer coisa para ter qualquer ação ou inação evitar que o Raze faça algo e tal bem a história termina com o grande deus X-Máquina que não vou não vou revelar porque é desnecessário mas esse deus X-Máquina ocorre simplesmente para tudo que aconteceu voltar ao que era antes como se nada tivesse acontecido a gente não vê nenhuma grande discussão ética que é até comum os X-Men na verdade eles tentam lançar um lance do tipo ah os humanos desapareceram e aí o Magneto ele tem que proteger os mutantes e ele vai vale a pena proteger os mutantes e todos os refugiados mutantes detrimento de toda uma humanidade que desapareceu supostamente morreu não sei isso aí fica jogado não é nem aprofundado é simplesmente ah joga em duas linhas de diálogo os diálogos inclusive eles são em muitos momentos principalmente no início da história completamente artificiais então você não tem você não sente uma ligação nenhuma com os personagens é bem é bem bizarro isso achei bem fraca a revista a mais fraca que eu li do AGN mesmo em relação a primeira lá dos Vingadores que como eu disse eu já esqueci até o que aconteceu naquela história mas enfim eu estava esperando para ler essa história já faz bastante tempo desde que lançaram as primeiras revistas desse selo aqui no Brasil e sabendo da relação que ela tinha com o momento cronológico dos X-Men naquele período da nova Marvel alguma coisa assim mas não sei se o momento passou talvez fosse melhor se eu tivesse lido naquela época lendo agora até com o distanciamento que eu estou com os personagens com os mutantes já não leio suas revistas desde o início dessa nova numeração agora já está no número 20 e pouco ali é só até o número 5 então isso me apontou bastante ao dessa história mas enfim X-Men chega de humanos essa é a minha visão para essa revista não das melhores espero que vocês tenham curtido o vídeo assinem o canal curtam o vídeo curtam o Chapa do Presto lá no Facebook comentem vocês já leram essa X-Men chega de humanos gostaram não gostaram acham que faz sentido o momento cronológico que foi inserido ou ela funcionaria melhor se fosse uma coisa completamente fora de qualquer cronologia fora de qualquer continuidade comentem aqui que eu quero saber até para conversar nesse incômodo que foi ler a revista bem eu fico por aqui até mais e bons quadrinhos que foi que foi e bons quadrinhos